Preparou uma reportagem então para esclarecer todas as suas dúvidas sobre a doença, como ela é transmitida e claro, o que fazer para se proteger. Apesar de estar numa área de recomendação de vacina contra a febre amarela, há muito tempo em Rio Preto a situação está sob controle. Quase 95% da população do município está vacinada. Mesmo assim, as unidades de saúde recebem diariamente pessoas preocupadas com o aparecimento da doença em outras regiões do estado. E só deve procurar a unidade de saúde a pessoa que realmente nunca tomou nenhuma dose da vacina e também estar atento às contraindicações. Às vezes nesse período de pânico, pessoas que não podem tomar a vacina se sentem inseguras e acabam tomando, deixando de informar alguma doença, algum tratamento que está fazendo e essa pessoa pode vir a ter complicações. Uma doença infecciosa que causa febre acompanhada de dor de cabeça e no corpo, calafrios, náuseas, vômito e hemorragias. Além disso, a pele e os olhos ficam amarelados. Caso não seja tratada corretamente, a enfermidade pode levar à morte. O último caso de febre amarela em humanos registrado em Rio Preto foi há cerca de 17 anos. Mesmo assim, a cidade está numa área considerada de risco para a doença. Por isso, é importante que quem não tomou a vacina procure uma unidade de saúde para se imunizar. E quem mora na zona rural ou próximo a matas como essa deve redobrar ainda mais a atenção. A doença é transmitida pela picada de mosquitos infectados, inclusive pelo Aedes aegypti, que também transmite a dengue, zika e chikungunya. Por isso, quem mora em regiões com alta incidência destes insetos deve tomar alguns cuidados. Está usando repelentes, as portas e janelas serem teladas e está usando sapatos fechados, roupas fechadas, calça, blusos de manga, para a pele não ter contato direto com esse mosquito, estando infectado ou não. Assim como os humanos, os macacos também podem ser infectados pela doença. Por isso, muitas pessoas acreditam que estes animais ofereçam algum tipo de risco à saúde. Em algumas regiões do país, casos de maus tratos a estes bichos chegaram a ser registrados, o que fez até com que uma campanha fosse lançada para orientar a população. As pessoas acham que ele que transmite, mas muito pelo contrário. Ele é tão vítima quanto nós. Onde ele é encontrado ou machucado ou doente, é onde a gente vai ver para ele ser estudado. Sem falar que o animal pode entrar em extinção.